A gente vai agora partir pro papo reto. De quem que é esse boné aí? Da Duzby. Duzby, fala aí um pouco dela, pô. É uma marca, tipo... Uma marca bem, tipo, rua, tá ligado? E aí ela tá me apoiando, a gente vai fazer umas colab, vai lançar umas paradas junto e tal. Caramba, mano. Ela apoia outros artistas, skatistas, outros grafiteiros também. Que louco, mano. Qual que é o Instagram deles? É Duzby Company, é isso? Duzby Company.com Da hora. Arroba Duzby Company, isso. Aí galera do grafite, do skate aí, ó. Tá apoiando. Segue a galera aí. Louco, mano. Da hora. Eles estão apoiando mais grafiteiros, né? É, então. Eles estão ampliando aí, estão apoiando outros grafiteiros, DJ. Tipo, tudo da cultura de rua, assim, eles estão fechando. Aí, apoia nós aqui também. Show de bola. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá, de papo reto. Vamos lá. Você vai no Insta aí? Vou. Ó, eu peguei uma aqui. Ele, o Aguinaldo, ele fala assim, o que te inspira quando você vai grafitar, mano? Vamos chamar a inspiração ali. Mano, na real, tipo, é aquele lance do, tipo... Mano, a inspiração, acho que na real não seria a inspiração, é a necessidade, mano. Eu sinto a necessidade de pintar. É uma coisa meio natural minha, assim, sabe? Uma coisa visceral, assim, que você faz, porque... E a inspiração vem do... Já do rolê, assim mesmo, do grafite. Assim, não tem meio que uma... Eu saio pela essa vontade, essa necessidade minha, tá ligado? De estar pintando, tá ligado? Da hora. Boa. É, o Wesley.duarte.35, salve, mano. Ele pergunta assim, salve, mestres. Quais suas inspirações pro seu estilo de letras e pro trampo na madruga paulista? Acho que você já falou. É, o lance de pintar na madrugada é porque é mais fácil, eu acho mais fácil, tá ligado? Tipo, de ter menos denúncias, você consegue trampar mais tranquilo. E do estilo das minhas letras, acho que é um compilado de todos os meus amigos, as minhas referências, que formou um estilo. Da hora. Muito louco. Mais uma aqui, do Otávio Costa Braga. Salve, Otávio. Ele pergunta, você usa alguma referência pra criar seu letreiro ou faz tudo no freestyle? Ah, tudo no freestyle. Boa. Acho que na hora eu vou encaixando, aí fica espaço, eu ponho seta, ponho meia lua. Corta a estrela. Corta a estrela, ponho uma seta, uma barriga. Mano, que viagem, velho. Tem mais aí, né? Tem, tem o do Genaip. Salve, Genaip. Ele sempre manda. Boa. Valeu. Valeu, mano. Ele fala assim, salve, como foi no que você decidiu se jogar nesse estilo único de fazer os Vandal? Muito elaborado. Por que que eu... É, como você decidiu se jogar nesse estilo único do Vandal? Fazer o Vandal, mas com mais elaborado. Porque todo mundo faz Vandal, faz naquela pegada mais... Mano, então, na real, assim, eu entendi o lance do grafite. Eu vi que, tipo assim, desde o começo, o pessoal, quanto mais efeito, mais camada se destacava entre os outros. Então, acho que se eu fizer uma peça grande com bastante efeito, se destaca mais na paisagem do que uma letra com duas cores, entendeu? Entendi. Menor. Então, esse é o lance de ser mais elaborado. Mais trabalhado. E também porque eu me satisfaço. Se eu fizer, talvez, um trampo... Se eu fizer cinco trampos rápido, tipo... E não vou me satisfazer igual fazer uma peça com mais efeito. Entendi. É, dá um lance de satisfação mesmo. Eu me sinto satisfeito após eu concluir aquelas etapas de camadas de tinta. Se eu fizer menos camada que aquela, não vai me satisfazer. Entendi. Então, esse é o lance, sim. Boa. Tem mais uma aqui, ó. É Patrícia.07. Ela coloca assim, ó. Qual é o seu maior medo na hora do grafite? Mano, o maior medo é, tipo, o bico entupir. Tipo, a tinta não... Eu começar a desenhar a letra e a tinta ser... Ah, vou zoar. Tipo, a parede tá chupando muito. Eu esquecer a água, assim, tá ligado? Pra aguar a tinta. Tipo... Mais a falta de material. Mais a falta... É, o que mais eu tenho medo, assim, é mais a falta do material do que em si. Porque, assim, o pessoal fala Vandal, mano. Mas, mano, pintar em São Paulo, mano. O pessoal não pinta quem não quer, mano. É, verdade. Cidade tá aí, tipo, ela é uma... Um caderno de caligrafia gigantesco. E cinza é mó boi de pintar, mano. Da hora. É isso. Tem várias... E tem vários moleque novo pintando agora. É da hora. Tem bastante, né? Tem bastante gente na rua. Tem. E, assim, você via que tinha um pessoal que tava fazendo, pintando no cinza, pintando no cinza. Aí parou. Aí vem outro, tá ligado? Então tá... Se renovando. Sempre tá se renovando. Sempre... Tá ligado? Da hora. Tem mais alguma aí? É, tem, mas não é uma pergunta. O Eup, Hzinho, ponto um. Ele só falou assim, meu pai é brabo. É meu filho. Seu filho? É meu filho. É porque todo mundo hoje fala meu pai, aí pai, aí pai. Ele não sabia que era seu filho. É meu filho. Então manda um salve pra ele aí. Salve, Pedrão. Esse daí é o que mais gosta de grafite. É o do meio, né? Qual é o do meio? É, tem 12 anos. Ele gosta. Ele gosta, só que ele gosta de um... Tava eu e o Dedo num rolê assim e tal. Nós tínhamos uma exposição. E aí ele colocou uns manos da folhinha e ele falou pro Dedo. Ele falou, mano, eu gosto de grafite assim, mas eu gosto mais do bomba e da tag. Essas letras que meu pai faz, eu acho da hora, mas eu prefiro bomba e tag. Aí o Dedo falou, esse aqui é dos meus. Esse é dos meus. Ó, no chat aqui tá o Anderson Novaes. Anderson Novaes é o Magu, né? É, ele mesmo. Ele falou que eu tô esperando aqui no ateliê, mano. Ah, tô devendo um grafite lá no ateliê. A gente precisa marcar lá, encostar lá, separar uma parede. Tem um gringo aqui, o Guilhermo. Guilhermo? É o Rótica. É o Rótica. É o Rótica? É o Guilhermo. Eu tô orgulho de você. Esse aí é o Andrôs. O João Rocha, o Cinza Sofre. O Wagner Anselme, top demais. O Joãozinho. Ele coloca, esse cara é hip hop demais. Cê é louco. Referência total nas ideias. Da hora, cara. O bônus tá aqui. O bônus detonando aqui, ó. Quem mais? Tem mais alguma coisa aí, Rondinha? Peraí que eu tô entrando aqui. Eu tava no Instagram. Vai lendo aí. Guterra. 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 Sou os hermanos no rolê. O Guterra, ele fez. Ele é... O Guterra é da onde? Ele é de Caxias do Sul. Ele é de Caxias do Sul. Mas ele viaja por várias cidades pintando, tal. Olha, mano. E aí, ele tava em São Paulo. Ele veio, trocou a ideia e falou, mestre, preciso fazer um rolê desse com você no Cinza, tal. Várias pessoas me dão um salve. Falaram, mano, eu tô em São Paulo. Tem como fazer um rolê desse aí do Cinza? Eu falo, tem. Rolê do Cinza, da hora. É, os caras acham que, tipo, falam, não, que eu quero ir com você pra, tipo, tá ligado? Porque as pessoas são de outras cidades, tal. E aí, eu gosto de levar mesmo, eu levo bastante gente. Ah, da hora, né? Teve um mano que deu um salvo, chove. Ele falou, mestre, eu vou colar aí, vou pegar o busão, vou te trombar, eu pinto, você me deixa na rodoviária de manhã, eu vou embora. Eu não vou te dar trabalho. Aí eu falei, ô, lógico, caralho. E é uma satisfação, né, mano? Quando os caras têm você, às vezes, com uma referência, assim, de... Sim, mano. Você abre a porta, né? Você pode ir na região dos caras também. Sim, os caras, vários convites. E eu percebi esse lance de você estar inspirando outras pessoas quando eu comecei a viajar, mano. Você chega em outra cidade, os caras falam, caramba, mano, o que você tá fazendo lá em São Paulo muito foda, tá ligado? Inspira a nós. Teve um mano que falou, mano, às vezes eu te vejo, assim, nos stories, na madrugada eu me sinto envergonhado de estar em casa. E você tá lá pintando e eu em casa, tá ligado? Na guerra, na batalha, da hora. Da hora, mano. Da hora ver que a gente incentiva outras pessoas, tá ligado? Foda. Tô louco. Beleza, Rondinha? Isso aí, mano. Pra por reto, isso aí, galera. Da hora. Beleza, Laura.